Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar sobre um perfume que é da Janarte. É um perfume que é considerado, esta marca, uma marca francesa. Os perfumes são produzidos em França, são feitos em França, na região, eu acho que são da região de Grasse, que é muito conhecida pelos campos de flores que são utilizados na indústria dos perfumes. E o que tenho hoje para vos mostrar é o Amor é Mio, é o Janarte Amor é Mio. E eu comprei a versão, há muitas versões destes Amor é Mio. E eu escolhi agora para experimentar o Garden of Delight. Garden of Delight. Portanto, estão a ver a caixinha é assim. É um fresquinho de 100 ml, eu comprei na Notino e custou-me cerca de 6 euros. 6,30 euros andou mais ou menos nesse valor. Às vezes na Notino varia um bocadinho, às vezes há umas promoções, não é? Ainda conseguem até às vezes mais baratos. Eu tenho alguns da Janarte que conseguia 5 euros certos. Tenho outros nas casas, comprei na casa dos 6 euros, como é o caso deste. Mas o mais caro que eles vendem mais ou menos é 10 euros. Portanto, alguns, os últimos saídos principalmente. E então, este é assim, neste fresquinho. Eu acho o fresquinho tão bonito. Eu já usei várias vezes. É um frasco azul. A tampinha tem aqui assim uma serpente. É assim, uma serpente rolada aqui no frasco. E o frasco é azulinho. Uma maçã cortada, não é? Parece. E tem aqui umas coisinhas escritas, não é? O nome do perfume. E um relevo também aqui de uma flor. E tem aqui escrito assim, em dourado, não é? Este perfume saiu em 2019. É 2019. E as notas dele, eu vou-vos dizer, a pirâmide olfativa. Portanto, ele tem açafrão, tem jasmin, tem notas cítricas, tem laranja amarga, lavanda. E depois, nas notas mais de base, ele tem ambar cinza, tem madeira de cedro e tem musgo de carvalho. E este perfume é muito interessante. Eu acho muito diferente. É assim, a pulverização é boa. Estão a ver a pulverização aqui do perfume. Eu gosto quando o pulverizador deita assim bem nos perfumes. E este tem um cheirinho, este perfume, portanto, já estão a ver aqui pela pirâmide, este ambar, aqui este ambar cinza, esta base aqui amadeirada, misturada com a nota de açafrão no topo e jasmin. E também tem aqui, realmente, nota-se qualquer coisa, talvez, até de laranja amarga. É um perfume que tem um cheiro quase, eu diria, não tem algodão doce, mas tem quase um cheiro que é algodão doce. É um perfume doce. Ele é doce. Quando se pulveriza, até nota-se a primeira abertura aqui, assim, nota-se este doce, de algodão doce quase, não é? E depois, ele evolui, começa-se a notar mais as notas amadeiradas aqui que tem. E talvez este ambar cinza, sabem, que dá aqui o topo, que eu acho que transforma muito o perfume. E o faz muito diferente de tudo o que tenho na minha coleção de perfumes. Portanto, eu tenho que gostar de perfumes para o adocicado, até às vezes o caramelo, parece também, apesar de não constar nas notas. Mas um bocadinho aquele top, sabem, às vezes, de caramelo queimado, ao mesmo tempo, parece que se nota esse género de notas. Não é um perfume atalcado, não é um perfume muito floral. Acaba por ser, ao mesmo tempo, que é forte nesta mistura aqui, assim, doce. Acaba por ser suave, porque ele depois evolui e fica muito suave. Assim, um suave, ligeiramente amadeirado na pele. Perde um bocadinho aquele doce que tem na saída, que pode assustar um bocadinho quem não goste de perfumes muito doces, não é verdade? Mas é um perfume que eu acho original, acho diferente. Não acho que seja, por exemplo, se pensarmos, e às vezes quando pensamos em perfumes, assim, com esta nota de algodão doce, caramelo, às vezes pensamos um bocadinho naquele italiano, o Aqualina, de Pink Sugar, da Aqualina. Não é bem nesse sentido, apesar de ter um bocadinho desse caramelo queimado, como digo, não é tão doce, nem tão quente, vamos chamar assim. Mas eu adoro também o Pink Sugar, portanto, mas eu acho que não vai bem na mesma onda. Para vos dar, assim, uma ideia, e eu comprei-o porque ouvi meninas dizerem mesmo que ele tinha aqui um tipo de cheiro, umas notas, um bocadinho, que lembravam um bocadinho aquele perfume, o Baccarat Rouge 540, do Francis Corquia. É um perfume, como todos os perfumes do Francis Corquia, é um perfume que é um bocadinho, o valor é um bocadinho alto, o valor do perfume. E então, eu não tenho comprado, acho um bocadinho alto demais, assim, para o meu, para o que eu reservo para os perfumes, não é? Eu gosto de comprar, gosto muito de comprar perfumes, mas também não gosto de ultrapassar um determinado patamar de preço nos perfumes. Às vezes, pronto, sabemos que às vezes certas marcas, como a Dior, ou a Yves Saint Laurent, ou a Chanel, obviamente, os perfumes são um pouco mais caros, já sabemos, temos que dispensar um bocadinho mais de dinheiro, não é? Despender um bocadinho mais de dinheiro para os adquirir. Mas este, o Baccarat Rouge, ultrapassa um bocadinho os 200 euros, até às vezes ultrapassa um bocadinho mais os 250, passa ali, dependendo às vezes onde se compre. Estou a falar mesmo do site oficial do Francisco Ortiano, portanto, mas não estou a pensar já, já a comprar esse perfume. Então, gosto bastante de ter opções, não é? Que sejam um bocadinho, vamos lhe chamar, inspiradas, ou que tenham umas notas, obviamente nunca será a mesma coisa, isso é óbvio, mas que tenham um bocadinho o mesmo estilo de cheiro. Eu estou a gostar muito destes perfumes que vou comprando, e há vários, a Zara também tem um que é um bocadinho similar ao Baccarat Rouge 540, portanto, do Francis Burkdian, que se chama Red Tentation. Portanto, quase todas as marcas, a Ariana Grande também, o Cloud da Ariana Grande, dizem que é um bocadinho inspirada, assim, tem notas que lembram, apesar de dizerem que é um bocadinho mais doce. Portanto, são perfumes que têm um bocadinho deste cheiro do Baccarat Rouge 540, e que eu aprecio, eu gosto, não é só, claro que sabemos que é um perfume que está muito na moda, e nem sempre o que está na moda nos agrada, mas, por acaso, eu gosto deste perfume e sinto-me bem, conheço outras pessoas que não gostam nada dele, e que nem querem saber nem dos parecidos, mas é um perfume que realmente eu gosto, e então, vou comprando, assim, alguns que dizem que é parecido, que são parecidos, não é, ao Baccarat Rouge 540, e este é um deles. Este perfume aqui, a grande diferença que eu acho é a fixação e a projeção. Quando vocês põem na pele, na mão, aqui assim, está-me aqui a projetar imenso, a pessoa à minha volta já se sobrepõe ao que tenho posto, etc., mas é um perfume que, passado duas horas, eu tenho que reaplicar, ok? Portanto, é um perfume, realmente, que o valor, cerca de 6 euros, foi o que eu dei por ele, realmente é muito bom, não é? É um perfume que, para este preço, até está bom, mas já sabemos que temos que reaplicar, não é verdade? O que não acontece, claro, se quiserem investir no Baccarat Rouge, obviamente. Portanto, acho que para o preço está muito bom, se quiserem até para ver como é que resulta na vossa pele, este género de notas, acho que até está bom para começar, antes de investir no outro, ou no próprio, não é verdade? Mas é um perfume que é bonito, o frasco é bonito, terem na vossa mesinha de perfumes, na vossa estante de perfumes, o que for. Portanto, acho que, e continuo a achar que é um perfume que vale a pena comprar, mesmo sabendo que a projeção e a fixação é baixa, eu diria baixa, mesmo a fixação, então, até pode ir a moderado se vocês puserem nas roupas, não é? Mas a projeção depois vai ser curta, ok? Mas, claro que isto fica ao critério de cada um e até na pele de uma pessoa, já sabemos, às vezes dura mais do que na de outra, é sempre assim. Portanto, uma opção económica, se quiserem, um cheirinho que vai na onda, ok? Na onda do Baccarat Rouge 540 do Francis Courcudier. Eu gosto bastante, eu misturo até com outros perfumes, porque acho que é um perfume que dá muito para isso, para misturar com outros perfumes. Portanto, perfumes às vezes mais, não sei, às vezes, eu tenho misturado até com perfumes às vezes baunilhados, gosto de ver, assim, de sentir o cheiro, a mistura que dá. Por exemplo, no outro dia misturei-o com o Libre, da Eves Saint Laurent, também gostei. E parece que a mistura até faz projetar mais, assim, o perfume. Portanto, eu utilizo muito também para isso. Não só sozinho, mas também para fazer o layering, portanto, as capas de perfume. Espero que tenha sido útil. Vão ver a Notino. Há muitas variedades destes perfumes Amor é Mio, portanto, há outros similares, similares parecidos, porque eles não pretendem ser similares, mas tem uma notas que lembram um bocadinho, não é? Outros perfumes. E são perfumes, eu tenho ouvido reviews muito boas destes perfumes. Portanto, fica aqui, então, a sugestão do Amor é Mio Garden of Delight. Espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã. Beijinhos!